Vamos lá então, pacote dos dois jogadores, esse pode ser que saia em forma também, mas não saiu. E fora aí galera, aqui é o Luiz, hoje então, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e trazendo pra vocês os melhores momentos de uma streamzinha delicinha. Hoje vamos ter um pack opening das recompensas do Weekend League, é aí que a gente jogou final de semana passada e teremos duas contas, a minha, ok, e a do amigo Xande da Massa, que também tem um canal aqui no YouTube. E eu já vou falar de antemão, a gente vai deixar na descrição aqui pra vocês irem lá agradecer e se inscrever. Ele traz várias coisas, então, antemão lá, vai lá e se inscreve. Tô mostrando uns packs que eu abri na conta do zero também, esse aqui é meio que um compilado, espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem mais as streams, ok? Vou deixar o link aqui na descrição, twitch.tv.com, eu tô voltando até aquele ritmo que eu tinha há uns dois anos atrás, um ano atrás quando eu fazia muito stream FIFA 15 e FIFA 16, que vocês adoravam, e eu espero que vocês acompanhem, ok? Na descrição também tem um link de como baixar pra Android e pra iPhone o aplicativo, então se você tem o iPhone, baixa por lá, se tiver Android também tem na descrição o link, é só baixar o aplicativo e assistir, criar uma conta e se divertir, ok? Tô fazendo stream quase todas as noites, quase todas as noites, começa tipo 8 horas aí até 3 da manhã, então não perca. Quando sair esse vídeo, pode ter que esteja rolando uma stream. Então fica ligado, baixa o aplicativo no celular e tamo junto. Agora, voa, meu beck, vai, informe! Poxa, vei. Então agora, molecada, a gente vai abrir os packs da conta do Xande, que ele deixou, a gente abriu gentilmente. O Xande aí que também tem canal. Olha a musiquinha. Vamos lá? É agora. E aí, fui ao college? Uhum. Vamos ver. Vamos pegar. Vai ser agora. Pensei em você. Vou tirar o pôr. Esse fico é um lixo. Oh, veio o... Vou na boa, velho. Não tem que tocar lá, não. Eu tô contando o recado. É paixão. Tá um tempo. Poderia ser pior. Poderia ter uns caras que fazem 10 caras. É isso aí, meu amigo. É isso aí. A gente poderia ter tirado coisas piores, moleque. Sabe por quê? Ó, já diria o meu grande amigo pequeno. A vida, ela não se trata de quantos futchampions você ganha. De quantos packs elite você ganha. Ela se trata de quantos packs você vai abrir, vir bosta e continuar tentando até... Até tirar alguém de bom. Até tirar alguém de bom. Então, dessa vez foi ruim. Mas a próxima será bom, meu amigo. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Mas feio que seu cabelo só soarcar. Eu não te pegava. Nem na broderagem com esse cabelo. Beleza. Vamos abrir os packs de uma vez. Pacote raro. Vem 12 cartas. 12 raras. Não extra jogadores, infelizmente. E não veio nada de bom. Quer ver que no seu vai dar lockout? Será? Já veio 84 aqui, ó. É que veio 84 aqui já, né? É, dá pra usar ele lá no lugar do... E agora a gente vai pro último pack aqui na minha conta. O que a gente tem que tirar um cara bom. Pra pelo menos valer a pena o estresse todo do final de semana. Ok? Eu acho que ele parece o Griezmann do Ark. Vamos colocar a musiquinha do JR aqui, ó. Tá tocando. Vamos abrir agora. Por favor. Essa é um ao corte. Triste. Triste demais, mano. Vagabundo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí dos packs. Foi, ó, um lixo. Mas tivemos uma conta elite. Se você quiser que eu abra sua conta em stream e apareça aqui no canal. Fala comigo pelo Twitter, tá? O Twitter é a melhor maneira de você comunicar comigo. Fala assim, afim, eu tenho uma conta elitezinha pra você. Então a gente vai lá, conversa por DM e a gente abre. Outra coisa que eu queria falar. Se você acha que você consegue editar os meus vídeos de stream. Dessa forma que eu editei, tentando fazer algo engraçado. Eu não sou a melhor pessoa pra isso, com certeza. Mas se você acha que você consegue, eu quero que você me ajude. Tô fazendo muito stream. E eu preciso de editores aqui pro canal. Então se você conhece alguém que faria isso, eu vou pagar, obviamente, né? Indique aí o meu canal e indique esse vídeo pra ele ver o jeito que eu quero. Quero um editor foda. Quero que vocês queiram assistir todos os vídeos. E é basicamente isso, ok? Deixe o like pra ajudar. Se inscreva se não tá me inscrito. Minhas redes sociais estão aqui na descrição juntamente com o link da Twitch e como baixar o celular. Um beijo no coração novamente. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.